Vamos desmistificar por uma vez por todas essa dúvida que existe nas pessoas que é o seguinte Luciano, eu devo usar página, perfil pessoal ou grupo no Facebook para divulgar o meu negócio? Eu sou o Luciano La Roça, autor do livro Facebook para negócios se você quiser conhecer o meu livro, digita aí no Google Facebook para negócios que você vai encontrar ele e essa é uma dúvida que apesar de parecer iniciante para algumas pessoas para outras ela não é então é muito importante que eu aborde esse tema aqui no vídeo porque as pessoas às vezes sejam inseguras de fazer essa pergunta para as pessoas porque acham que, ah, isso aqui é coisa de iniciante e eu vou te ajudar aqui nesse vídeo então se você curtiu, dá já um joinha para ele em primeiro lugar vamos explicar a diferença entre essas três coisas perfil, página e grupos começando pelo perfil, ele é o perfil pessoal do Facebook em que você usa aí para o seu conteúdo pessoal eu por exemplo, o Luciano La Roça, tenho meu perfil pessoal em que eu posto também algumas coisas de trabalho mas posto também as minhas coisas um pouquinho mais pessoais e o perfil do Facebook, segundo as regras do Facebook ele não serve para você usar apenas de uma forma profissional eles são bem claros lá, ele diz o seguinte você não pode usar um perfil pessoal apenas para divulgar conteúdo de empresa e muito menos se você tiver o nome de uma empresa ah, Luciano, mas o que o Facebook pode fazer contra mim? ele pode, pura e simplesmente, apagar aí o seu perfil de uma hora para outra dizendo que você está violando as regras então se você tem um perfil e você usa só para negócios a melhor coisa que você pode fazer é converter esse perfil em página você pode pegar nesse perfil, transformar com o mesmo nome numa página convidar os seus amigos para curtirem essa página e com isso você passa a estar dentro das regras do próprio Facebook mas Luciano, isso significa que eu não posso publicar conteúdo profissional no meu perfil? não, não é isso mas você não pode ter um perfil apenas para publicar conteúdo que seja profissional bom, você pode ter um perfil pessoal de vez em quando divulgar suas coisas tal como eu faço e é para isso que serve o seu perfil pessoal e o seu perfil pessoal, a partir dele você gerencia todas as fanpages que você tem e você também tem no seu perfil pessoal uma conta de anúncios então recapitulando aqui a parte do perfil seu perfil tem que ser pessoal, não pode ser empresarial a partir dele você gerencia todas as suas fanpages e você também tem uma conta de anúncios para você poder fazer anúncios pagos vamos agora a parte das páginas as páginas elas foram criadas para que as empresas sim possam divulgar o seu conteúdo só que as páginas tem um senão ou alguns senãos ou alguns problemas em primeiro lugar o alcance das páginas ele não é tão bom como o alcance do perfil significa o que? quando você faz um post no seu perfil é muito mais provável que você tenha mais engajamento do que quando você faz um post naquela página então isso realmente é um contra muito grande e a partir das páginas você não pode ficar mandando por exemplo fazendo grupos de chat como muitas pessoas fazem no perfil e ficam mandando mensagem para todo mundo o que é um baita spam spam é você estar mandando publicidade para quem não pediu nem quer ver o seu conteúdo e de uma forma bastante intrusiva mas não vamos falar só mal das páginas vamos falar bem porque efetivamente elas são o melhor meio de você se comunicar com a sua audiência se você tiver uma empresa as páginas elas permitem que acima de tudo você faça anúncios pagos fazendo anúncios pagos você tem aí a chance de chegar a mais pessoas além disso nas páginas você consegue ter acesso a estatísticas você consegue entender quantas pessoas você está chegando qual o seu público quantas pessoas estão curtindo a sua página e por aí vai existe uma grande quantidade de dados eu falo isso até no meu livro Facebook para negócios que você pode ir lá aprender também mais sobre o Facebook e as próprias páginas elas permitem que você adicione outros administradores eu já falei sobre isso aqui no canal tá um vídeo aqui em que ele te mostra como é que você pode adicionar outras pessoas para gerenciarem a sua página então eu Luciano por exemplo poderia estar gerenciando a página da sua empresa a partir do meu perfil pessoal se você me desse autorização para você fazer isso um aviso aqui antes de eu passar para a parte dos grupos é o seguinte aproveite, continue aproveitando o seu perfil pessoal para divulgações profissionais continue usando ele você pode fazer isso e deve porque dá muito retorno beleza? vamos então para a parte dos grupos grupo, vantagens e desvantagens o grupo, como o próprio nome diz, é uma comunidade de pessoas que está lá para compartilhar conteúdo sobre um determinado tema a minha primeira recomendação quando você trabalha os grupos é que você crie grupos nichados ou seja, grupos sobre um determinado tema outro ponto muito importante é que você não deixe as pessoas nos grupos fazer spam eu expliquei o que era spam, certo? Espanha, você está lá enfiando publicidade para pessoas que não querem ver isso aí o que acontece? quando você começa a deixar muita gente entrar no seu grupo existem alguns que entram no seu grupo pensando o seguinte epa, beleza eu tenho aqui um local onde eu posso colocar muito conteúdo sobre a minha empresa vou usar o grupo desse cara para vender não deixe as pessoas fazerem isso porque as pessoas estão no Facebook nos grupos principalmente para consumirem conteúdo sobre aquele determinado nicho se entram outras pessoas sempre vendendo ou se você mesmo está sempre vendendo nesse grupo você está desrespeitando a razão para elas estarem nesse grupo ah Luciano, mas eu faço alguns posts e vendi nos grupos mas isso não é estratégia isso é apenas uma solução para um problema temporário que você encontrou ficar fazendo spam em grupos não é estratégia ah, é uma coisa muito importante que você decore aqui nesse vídeo então se você é administrador de um grupo eu recomendo que você publique conteúdo lá constantemente talvez um post por dia ou um post a cada dois dias para alimentar aquele grupo que você ajude as pessoas no fundo o marketing digital é tudo ajuda se você ajudar as outras pessoas se você mostrar que você entende da área automaticamente passado algum tempo elas vão começar a comprar de você porque elas vão passar a confiar de você se você cria um grupo e você só faz push, venda, 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 venda o que vai acontecer? as pessoas não vão interagir com o seu conteúdo algumas delas vão sair e como elas não interagem o Facebook não mostra mais conteúdo para elas o seu grupo tem que ser de ajuda tem que ser uma comunidade tendo uma comunidade depois você aí tem possibilidade de vender para todo mundo sem qualquer problema e outra coisa que eu recomendo também que você faça no seu grupo são transmissões ao vivo lives, lives nos grupos de Facebook funcionam muito bem a galera adora e engaja comenta bastante, curte nas próprias lives outra ideia que você pode usar nos seus grupos também é nos grupos lá nas estatísticas tem uma parte que é os top não sei se é top fãs ou top contribuidores não lembro de nome de cabeça o nome que está lá o que ele mostra? ele mostra os usuários que mais interagiram naquele grupo então por exemplo uma ideia que você pode fazer é uma vez por mês você premiar os usuários que mais interagiram no seu grupo então se você tem um produto ah, eu vou esse mês pessoal, fizemos uma análise aqui esse fulano de tal está interagindo no grupo nós vamos dar um presente para ele se você criar isso como hábito dentro do seu grupo o que vai acontecer? as pessoas vão querer interagir mais também para ganharem prêmio de você fica uma ideia aí que você pode usar nos seus próprios grupos outra coisa relativa a grupos os grupos não permitem que você faça anúncios pagos pelo menos para já significa o que? se você tem uma base de pessoas vamos imaginar 20 mil pessoas no seu grupo você não consegue fazer um anúncio e que ele chega a todo mundo você só consegue ali através dos próprios posts tá bom? então espero que tenha tirado a sua dúvida diferença entre perfil, página e grupo se você ficou com alguma dúvida deixa aqui nos comentários para mim e se você curtiu, dá um joinha compartilha esse vídeo que ele vai estar ajudando aí muita gente beleza? nos vemos aí num próximo conteúdo aqui é o Luciano La Roça tchau, tchau e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho